O rádio é um dos meios de comunicação mais antigos do mundo e continua sendo o mais democrático. As ondas radiofônicas levam até os lugares mais remotos de informação, cultura, educação e entretenimento. A sua trajetória, a sua história é recheada de fatos marcantes. Ainda hoje, o rádio é companhia para muita gente. E por ser tão importante, não podemos deixar de comemorar e contar um pouco dessa história. Sabe por quê? É que amanhã é o dia do rádio. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Edgar Roquette Pinto, responsável por fundar a primeira emissora radiofônica no Brasil. Quem vai falar com a gente sobre a história deste veículo de comunicação tão querido é a Ângela Moraes, presidente da Rede Católica de Rádio. Ângela, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Wilker. Bom dia para você. Bom dia para todos os telespectadores. E é uma satisfação imensa estar com vocês nesse programa que já estou acompanhando aqui nos bastidores. Muito obrigada e parabéns pelo programa. A gente que agradece, viu, o seu tempo aqui hoje. E eu queria começar explicando melhor para quem está em casa um pouco da sua trajetória. Quanto tempo você está mergulhada aí no mundo radiofônico? Olha, já tem um tempinho. Aí eu vou denunciar a idade, né? Talvez aí o meu tempo de rádio é mais do que a sua idade natalícia, né? Mas você sabe que eu sou goiana. Eu nasci em Piracanjuba e morei em Goiânia até 2003. E foi através da rádio difusora de Goiânia, Rádio Difusora Pai Eterno, que eu tive o contato com esse universo. Nunca trabalhei na rádio difusora, mas através da rádio difusora eu conheci a Associação Milícia da Imaculada, que é uma associação internacional e que tem a sede, uma das suas sedes aqui no Brasil, em São Bernardo do Campo, aonde eu resido desde 2003. E então foi na Milícia da Imaculada que eu tive o acesso a esse universo do rádio, da rádio difusão, desde 96. Desde 98, esse movimento, ele foi fundado por São Maximiliano Coulby, e é uma espiritualidade mariana, missionária, e utiliza-se dos meios de comunicação. Então a Rádio Imaculada, a Rede Imaculada de Comunicação, foi sempre uma grande parceira da Rede Católica de Rádio, uma das fundadoras, assim como a rádio difusora, através do Padre Jesus e de outros que vieram junto com ele, na Fundação da Rede Católica, aonde eu estou hoje servindo junto com outros companheiros na diretoria da Rede Católica. Então aí é uma trajetória de duas décadas na produção, na parte institucional do rádio. E realmente é uma missão mesmo que a gente vai aprendendo a compartilhar esse legado que tantos e tantos outros deixaram para nós. E aproveito nesse momento já para dizer em nome de toda a diretoria da Rede Católica, da Cignis Rádio, a nossa gratidão ao missionário redentorista Padre Jesus Flores, que sem dúvida foi e continuará sendo um grande incentivador para nós, que amamos o rádio e fazemos o rádio no Brasil. Uma grande inspiração também, né, Ângela? É muito bonito entender um pouco mais da sua trajetória. Isso que você disse aí é uma verdade, viu? Você tem 25 anos nessa área, eu tenho 23 anos de idade, então essa conversa nossa aqui também está sendo uma aula, porque eu também sou apaixonado por rádio. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os desafios de trabalhar com a rádio, trabalhar com rádio difusão nesse momento. A gente vive aí a era da internet e o rádio se mantém muito presente, com uma força muito grande. Como é, então, fazer rádio nesse momento? Você estava dizendo no bloco anterior, né, do caminho do rádio e dos momentos da comunicação no mundo e no Brasil, né, especificamente. Nós iniciaremos amanhã, 25 de setembro, o centenário do rádio no Brasil. A primeira transmissão radiofônica aconteceu em 7 de setembro de 22. Então, o dia de amanhã, como você bem disse, foi escolhido como o dia nacional do rádio no Brasil por conta de Roquete Pinto, mas o rádio, ele acaba tendo várias datas comemorativas durante o ano. Mas essa, especificamente, é a nossa. E nesse caminho de 100 anos, ele foi se consolidando e muitos dizem se reafirmando, né, com a chegada da televisão, hoje com os meios de comunicação. E ele vai se moldando, ele não morre, ele não enfraquece. Tanto é que, recentemente, tivemos uma pesquisa do Ibope, do Cantar Ibope, que 80% dos brasileiros ouvem rádio. Então, quer dizer, ele vai se perpetuando, ele vai se reafirmando. E você bem disse, as pessoas, muitos de nós, somos apaixonados por fazer rádio e por ouvir também. O rádio, ele consegue, ainda hoje, com todas as dificuldades econômicas, a transição, que é um outro marco também do rádio no Brasil, é a digitalização do rádio. A maioria das emissoras que nós tínhamos no Brasil até 2013 era M, né, e ela veio aí um projeto federal obrigando a migração para o FN. Infelizmente, algumas emissoras não conseguiram, mas um percentual muito pouco, porque aí também veio a união também com as associações para que essas emissoras pudessem migrar para o FN. E esse processo ainda continua, então, ele vai resistindo e vai se moldando, porque ele é, sim, um companheiro, um meio que chega nos grandes rincões ou nos pequenos municípios. A gente tem várias experiências do povo, por exemplo, Ribeirinho, da Amazônia. A gente tem a chamada Pan Amazônica, que é um, digamos assim, um lençol ou uma rede, na nossa Amazônia, em divisão com outros países, que só o rádio é um meio de comunicação ali, né, seja ele para evangelizar, mas seja ele também como notícia. E acredito que muitos goianos que estão nos assistindo agora, ou até mesmo outros brasileiros, em outros lugares onde a TV Pai Eterno já chega, vai concordar comigo que muitas e muitas vezes o rádio foi telefone, foi notícia. Eu me lembro que a festa do Pai Eterno, por exemplo, há anos, não era o meu tempo, mas era o tempo dos meus pais, e eu ouvia essas histórias, que eles vinham fazendo a romaria para o Pai Eterno, chegava ali, procurava o estúdio da rádio difusora e dava notícia para a familiar que tinha ficado lá no interior de onde eles vinham. Então, ele vai resistindo. Você perguntou de desafio. Eu penso que, na verdade, não seja nem tanto desafio, mas justamente colocar esse amor naquilo que você acredita, e ele vai resistindo. Nesse tempo de pandemia, a audiência do rádio superou outros tempos. Então, mostra que realmente ele é um companheiro, e para nós, produtores, incentivadores, aqueles que também buscam os recursos econômicos para manter as emissoras no ar, isso nos incentiva. Isso nos dá número também para mostrar para os patrocinadores, apoiadores, benfeitores, associados, o quanto é importante ele se manter. Então, tem os momentos difíceis, mas é sempre um prazer, uma alegria viver esses momentos que fazem a gente crescer e o próprio meio crescer e consolidar-se. Certo, Ângela. Se 80% das pessoas ouvem rádio, isso quer dizer que grande parte das pessoas que estão nos assistindo nesse momento tem esse costume, né? O rádio, então, é isso. É essa companhia para quem está em casa. Eu lembro de chegar na casa do meu avó a qualquer momento, qualquer hora que chegasse lá, tinha vez que a gente até brincava, porque ele estava com a televisão ligada, mas o rádio estava em outro cômodo ligado também, porque era a companhia que ele tinha ali. E é isso, né? E esse feedback que a gente tem quando você está fazendo rádio é muito mais imediato do que outros veículos. Talvez essa proximidade também ajude nessa popularidade do rádio até nos dias de hoje. Sem dúvida, né? O ouvinte, a gente como ouvinte, tem o locutor, a locutora como amigo. Por exemplo, falando aqui do nosso universo católico, né? Muitos padres, irmãos, missionários, missionárias são locutores de alguns programas. Então, a gente começa a conversar com o programa ali, né? Você ouvindo, então parece que ele está falando para você. Então, quando você tem a oportunidade de encontrar essa pessoa pessoalmente, é como se fosse seu amigo, né? Então, por isso que ele perpetua, sim, como esse amigo. E penso que a Igreja Católica no Brasil tem feito um trabalho muito importante, né? Utilizando aí todos os meios, né? A gente está aqui hoje na TV, mas a TV também está no streaming, né? Então, quer dizer, o rádio também está no streaming. A gente está sabendo, buscando utilizar todas essas plataformas, que é muito importante. Então, penso que a Igreja tem sabido também dar essas oportunidades, incentivar esse trabalho, essa missão, né? De comunicar o Evangelho, a Boa Nova, as coisas belas, as boas notícias e, sobretudo, a partir da verdade. Então, acho que isso é importante. E o rádio é sempre esse companheiro, junto com a internet, junto com a TV. Não vejo que é uma concorrência. É isso, né? Que a gente percebe, não existe mesmo essa concorrência aí. Como que funciona, né? Trabalhar com evangelização por meio do rádio. Queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre a rede católica de rádio. Como respeitar, inclusive, a grande diversidade brasileira. A gente tem um país continental. De que maneira, então, a RCR consegue fazer essa comunhão entre as emissoras e, ao mesmo tempo, garantir a preservação das características regionais? Isso. A rede católica, quando fundada em 94, ela tinha e tem como missão fortalecer a Igreja no Brasil através do rádio. e nesta grande diversidade, como você bem citou. Tanto que nos nossos grupos regionais tem emissoras que são, por exemplo, a gente classifica o universo misto, que ela tem uma programação, por exemplo, musical ou de outros programas de entretenimento que não necessariamente são confissionais, né? Confissionais e outras emissoras, outros grupos que são 100% confissionais. Então, esses dois universos dialogam muito bem porque o nosso papel de rede católica é de articular, né? É de organizar e ajustar, digamos assim, com as diretrizes da Igreja no Brasil, né? Com a CNBB. A rede católica é uma associação que faz parte da Cignes Brasil, que é um organismo aprovado pela CNBB, é um organismo da CNBB também. Mesmo que a Cignes tenha direito pontifício, para a gente explicar melhor o que é isso, ela tem uma aprovação do pontificado, do pontifício. Então, a Santa Sé a reconhece como uma associação internacional a qual a rede católica faz parte. Então, esse trabalho é bem de comunhão. E como você falou, né? De respeitar aí, cada emissora tem a sua diretoria, tem as suas obrigações também fiscais, porque aqui somos uma associação, mas as emissoras também têm os seus compromissos fiscais, tributários, enfim. Então, todas têm a sua liberdade de fazer o seu trabalho de gestão. Mas quando se trata de um chamado da igreja, do anúncio do evangelho, ou à luz do evangelho, nós sempre temos aí a cordialidade, por isso temos o grupo Rede Católica, temos o Conselho, temos as assembleias, onde ali a gente sempre trata os assuntos de maior relevância para a comunidade brasileira. E aí não é só pensando no católico, mas pensando no Brasil, porque estamos aqui e servimos. E aí a gente entende, interpreta, que é essa a nossa missão, é de fazer essa articulação para o todo. E tem dado certo. Sempre renovando, se reinventando, porque a rede católica já completa quase 30 anos. Então, há um momento que você também precisa fazer alguns ajustes para responder também aos dias de hoje. Então, acho que isso é meio que natural. E a gente vai caminhando de mãos dadas. Com certeza. Eu lembro de crescer ouvindo as rádios católicas e eu sempre fui muito apaixonado por esse meio. Eu queria que você falasse mais para a gente, então, sobre essa filosofia, esse cuidado para sempre contribuir para o bem comum, apesar de todas as transformações que a sociedade vem sofrendo ao longo de tanto tempo. Com certeza, é um desafio desempenhar esse trabalho e que, com certeza, deve ser muito apaixonante, porque senão não duraria tanto tempo nesse meio. Veja, nós temos um programa, que é um jornal, o Jornal Brasil Hoje, que eu penso que é o maior testemunho dessa busca de unidade, principalmente nesses últimos tempos, onde a gente sente, percebe, e em alguns momentos vive na própria vida, essa divergência, essa polarização em alguns momentos. E o Jornal Brasil Hoje é feito de maneira coletiva, colaborativa, de várias emissoras do norte a sul, do leste a oeste. Então, são emissoras que, com seus profissionais, contribui todos os dias, de segunda a sexta. E esse jornal foi o primeiro produto, digamos assim, da rede católica. Inclusive, como eu falei no início aqui da nossa conversa, foi um dos fundadores, um dos criadores e impulsionadores dele, foi o Padre Jesus Flores, com a equipe daquela época, de 94, 95, na Rádio Difusora, que deu início. Então, esse jornal, por exemplo, ele perpetua, ele continua reformulado, já mudou de base geradora, algumas vezes, e é justamente essa experiência, para que cada grupo possa ter essa experiência desse contato coletivo. E esse é um dos grandes desafios, mas também um dos grandes testemunhos de rede católica, do rádio no Brasil. é fazer colaborativamente as ações. Quando nós temos uma pauta também, que a própria CNBB tem várias pautas, a gente trabalhar isso também em conjunto, esse também é um testemunho da TV brasileira, da TV católica brasileira. Muitas pautas conjuntas a gente já realizou. Então, isso vai dando o testemunho da unidade. Como eu falei anteriormente, nós não somos concorrentes, as TVs católicas, as rádios católicas, nós somos companheiros e companheiras numa mesma jornada, com esse mesmo objetivo, de trazer a notícia, de trazer o entretenimento, a arte, a música, e sempre com a luz no evangelho ali que nos permeia. Então, isso vai fortalecendo. Então, acredito que o Jornal Brasil hoje seja um testemunho vivo dessa unidade e desse trabalho, mesmo com as diversidades. E hoje também, a gente já comemora o Jornal Brasil hoje na TV, na TV Pai Eterno. Isso é muito bacana. Exatamente. O Jornal faz tanto sucesso, faz desempenho, um trabalho tão importante que migrou também para a TV. Olha, Ângela, quero agradecer muito a sua participação. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre o rádio, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Parabéns a todos os radiodifusores, parabéns ao Pai Eterno pelo trabalho que vem fazendo e um feliz dia do rádio para todos e todas. Isso aí, feliz dia do rádio. Parabéns para você e claro, para todos os profissionais desse veículo que é tão importante, viu?